Agora fala pra gente como que o gordinho da sua vida entrou na sua vida, você entendeu ou não? Como que o Rodrigo Flores, um abraço Rodrigo Flores, estamos juntos irmão Como que ele entrou na sua vida, porque a gente vê que onde está você, ele está E vocês trabalham juntos, fazem um trabalho muito bacana, parabéns aí vocês dois Mas fala pra gente como aconteceu dele envolver com você sim e estar aí junto no estudo do áudio Bem, como o Rodrigo Flores entrou no projeto estudo do áudio O Rodrigo na verdade ele já era meu cliente da época das indústrias Quando eu tinha as fábricas de alto-falante Conheço até não tanto, mas quando eu fundei a Omega Drive o Rodrigo virou um cliente mais assíduo A gente acabou criando um laço de amizade Ele sempre é um cara que gostou também de estudar e tal E ele viu em mim a possibilidade de a gente estar junto pra estudar Então ele virou meu cliente na época da indústria Quando eu vendi a indústria que eu decidi fundar o projeto estudo do áudio Ele entrou na turma como aluno E aí eu via que o desempenho dele era muito rápido Ele rapidamente aprendia as coisas e tudo mais Fundei o projeto estudo do áudio, continuei trabalhando e tal Ele mora numa cidade vizinha minha Em 2018 eu convidei ele pra ir na minha casa Pra gente gravar alguns vídeos juntos Ver como é que sairia, a gente ia testar algumas coisas juntos O negócio foi dando certo, eu convidei ele pra trabalhar comigo E nós estamos até hoje, cara Rodrigo, inclusive a galera, muita gente pensa que ele é meu sócio De tanto que ele se envolve com a empresa Ele veste a camisa bastante e muita gente enxerga ele como meu sócio E eu acabo tratando de uma certa forma Porque ele contribui bastante com o projeto estudo do áudio Então além de amigo, nós temos uma amizade pessoal Ele é uma peça fundamental assim pra que as coisas aconteçam Tem um jeitão dele que comprou umas brigas com algumas pessoas Mas tá tudo bem assim Pra mim ele é uma peça fundamental assim no projeto estudo do áudio E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri